Passou o Sid Clay. É pra ele. Ali coladinho na linha lateral. Ele vai tentar encarar a marcação. Já passou pelo Camilo. Colocou na frente da grandeira. De letra, boa devolução pro Sid Clay. Por gol! E ela entrou. Volta o remato no toque de cabeça. Vai ter impedimento. Quando o Nicão tocou, na sobra havia um impedimento exatamente na volta do Crisão. Mas por pouco não chegou, né? Deu até impressão para alguns. De gol, mas o assistente estava colocado. Aí que você vê o impedimento, tá vendo? Ele estava voltando lá do fundo e evidentemente estava impedido. Mas que toque de letra. Que bonito, hein? Vai ser autorizado. Vai pra bola, Hernani. Tocou de pé na direita. Ela passou pertinho do canto esquerdo ali do goleiro. Danilo foi pela linha de fundo. Tiro de meta pra Chapecoense. Premier Futebol Clube. Melhor de imensão. Zagueirão vai indo. Estão deixando ele, vai indo. Pediu o Denner. O Neto vai chegando. Tentando a grande era pro Roger. Tira-se de Clem. Domina ali perto da linha de lado. Otávio pede. Recebe. Passa errado. Tocou de presente ali pelo meio pro Ricardos. Dali pro Johan. Vai tentar chegar na grande área. Tocou pro Roger. Defendeu o Everton. A jogada errada quase complica toda a situação do Atlético ali. Ouviu o toque do zagueiro do Atlético na chamada. E aí a marcação deveria ter acontecido o impedimento. Ele tenta cortar, mas a bola acaba sendo tocada mesmo pelo jogador da Chapecoense. Virou na esquerda pro Nicão. Aplodindo a marcação. Ele jogou. Foi pro fundo. Lá vai. Nicão. Tocou. Tocou no zagueiro. Nicão pra cobrança. Bola lá na grande era do Cabrinha Sardani. BOL DO ATLÊTICO. Hernande de cabeça. Surpreendendo no primeiro pau. No escanteio batido. A bola veio alta na grande área. Hernande. O camisa 8. Você vê ali. No primeiro pau. Sem chance de reação lá pro goleiro Danilo. A bola foi pro fundo. O Atlético comemora primeiro. Seis minutos. Segundo tempo de jogo. Hernande faz o aviãozinho. Feliz da vida. E comemora o Atlético. Um Chapecoense zero. A posição de jogada. Todo o Atlético no campo de ataque. Tá ganhando o jogo. Tá na frente. Otávio. Procura o lançamento pra direita. Lá pro Nicão. Ajeitou pra perna esquerda. Tentou chegar na linha de fundo. Procurou. Enrolou. Ele é canhoto. Ele tem dificuldade com a direita. Mas assim achou uma boa brecha. Foi o Hernande. Vai bater pro gol. Bateu pra fora. Vai a linha de fundo. A torcida aplaude. A tira de meta ali pra cobrança. Da Chapecoense. E o Atlético aproveita o momento favorável. Pressiona. Melhora nesse segundo tempo. E o Vinicius e o Trope tem que trabalhar. Tem que colocar de vez o homem de velocidade. Tem que colocar o Ananinhas. E tirar um dos volantes. E o Atlético vai tentar chegar com ele. De novo. É o cara que tá mais forçando mesmo o bateador. E também tá empurrando o Atlético pro ataque. Era no destaque do jogo. E você vê, Xavier. Houve a alteração. A entrada do Ananinhas. Mesmo assim ele conseguiu que a bola chegasse no Ananinhas. Que já perdeu. Nicão. Lá vem Nicão. Na frente da grande área. Uma boa bola pro Ítalo. Chegou com ele. A podia ir cortando. Esperto lá. Percebeu. Se antecipou. Cortou. Tirou a chance de perigo. Nicão tenta encarar a marcação do Cleber Santana. Passou. Jogou de um lado. Pra pegar do outro. Vai bem do fundo. Livra-se também. Do Rafael Lima. Não tinha gente na área. Ele resolveu esperar mais um pouquinho. Sid Clay. Hernani. Bruno Motta. Toque de primeira pro fundo. Pro Sid Clay. Pra tentar fazer o cruzamento. Ele pede equilíbrio. Recuperou. E bateu pro gol. Defendeu Danilo. E tá ligado lá o goleiro. Ele puxou. Foi pra perna direita. Ia colocando no cantinho. O Danilo foi lá. Colocou a bola pela linha de fundo. Tenta chegar. A Chapecoense lá com o Thiago Luiz. Levantou. Pra grande área. Pro perigo. Pro Roger. Foi pro fundo. Tentou finalizar. Ele se livrou do Everton. Mas aí ele adiantou muito a bola. E colocou na linha de fundo. Se tá vendo aí. Posição normal. Não aconteceu nada errado. Ele consegue tirar de cabeça. Driblar de cabeça. Mas aí. Quando ele consegue. A bola escorrega um pouquinho mais. Foge do alcance dele. É muito legal. Eu vou falar de novo.